O que que tá acontecendo aqui? Serviço de encanador, boa tarde. Boa tarde, o senhor é do serviço de encanador da empresa. Sim, senhora. E quem é que tá na minha cozinha? Uai, como é que eu vou saber? Cheguei agora. Que diastos você tá fazendo? O que que tá acontecendo aqui, oi? Chama a polícia, senhora. Não, não, polícia não, por favor. Senhora, 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 senhora tem uma vontade no coração, não faz isso, senhora. Minha filha tá no hospital, senhora. Você está emitindo, rapaz. Não, não, tá assim, tá assim. Eu tô trabalhando pra conseguir dinheiro pra cirurgia dela. Tá, tá bom. Não chama a polícia não, eu preciso continuar trabalhando, senhora. Desculpa, foi por isso que eu inventei essa história aqui, que eu era encanador da empresa dele. Tá, tudo bem, eu tenho vários cômodos, a casa é grande, e vou arrumar outras coisas pra você resolver pra mim, tá bom? Então tá. A senhora sabe o que tá fazendo? Opa, patroa, chegou? Cheguei. Como você passou a semana toda na minha casa e hoje é sexta-feira, é dia de acertar com você, né? É dia de descansar também. Aqui, ó. Ô, que isso. Não precisa não, olha. Eu dei aqui uma geral na cozinha, aí eu mexi ali também no banheiro, mas o banheiro eu não vou cobrar não, viu? Fica por... Não, tranquilo. Obrigada. Isso que é um extra pra você, tá? Não, que isso. Não... É um extra. Não precisa se incomodar, você já me deu essa chance aqui. Não, mas é pra ajudar o seu filho, sua filha, tá bom? Tá. Obrigado. Eu pedi uma pizza se você quiser ficar falando chá primeiro. Quero, quero. Quero sim. Isso é ótimo. Então tá bom. Tchau. Tchau. Então, a pizza vai chegar daqui a pouco, tá? Ah, claro. Quer que eu arrume as cadeiras ou...? Não precisa não, eu vou só atender a porta mesmo. Ah, tá. Tá bom? Tá bom. Acho que eu vou ajudar a senhora com a casa então. Vou dar uma espanada no pó. Se a senhora não se incomodar. Tá. Eu agradeço. Obrigada. Nossa senhora. Que calor, hein? É, tá bastante. Eu tô aqui atolada de serviço. Tô aqui. Nossa, derretendo. Ai, bebendo água direto. É, tem que beber mesmo. Hidrata bastante. É. A senhora tá bebendo água? Tá se cuidando? É, tô... Tô sim. Eu não vi a senhora levantar até agora pra ir beber água. Será que é que eu vou encher sua garrafa? Ah, tá. Ah, eu não tinha nem reparado, verdade. É. Enche pra mim, por favor. Gelado ou natural? Pode misturar os dois, por favor. Tá. Ah, obrigada. Olá, Doma Giovanna. Tentei ligar pra senhora. O celular chama, chama e ninguém atende. Ai, desculpa. Eu tô tão atolada aqui de trabalho que eu nem reparei. Acho que eu nem escutei o barulho do meu celular. Então, vim arrumar aquela máquina lá. Tá. É, pode entrar lá. O senhor já sabe o caminho, né? Sim, sim. Pode ir lá ver pra mim, por favor. Tá bom, então. O que é que você tá fazendo, rapaz? Rapaz, você cuida da sua vida. Quem te chamou? Eu aposto que esse celular é de Dona Giovanna. E ela tá procurando celular, viu? Não tem que apostar nada, não. Vai fazer o seu trabalho, vai. Você não veio fazer o trabalho? Rapaz, como é que você faz isso? A mulher lhe deu confiança, você na casa dela. Lhe pagou direitinho. Cala a boca, vai. Cuidado que é da sua conta. Some. Seu larápio. Vou falar pra ela agora. Vou te entregar agora. Fala, fala. Eu não acostumo a fazer essas coisas aí. Não vou deixar, não. Vou falar com ela agora. Dona Giovanna, eu preciso explicar a senhora. Só fala, sabe que... É porque a máquina tá mal, viu? Tá mal, tá mal. É por isso que eu te chamei aqui, né? Ainda vou verificar, não, Giovanna. Tenha paciência. É, não. É porque tá fazendo um ruído lá no cesto. Ai. Deixa que eu mesmo vou lá olhar isso. Vamos lá, vou lá. Não, deixa que eu resolvo. Deixa que a gente decide como pessoa racional. Mas você é mau caráter mesmo, né? E? Você é mau caráter. A mulher lhe deu confiança e você faz isso, rapaz. Você não é chamado nisso, é? Como é que pode? Como é que pode o quê? O que que você vai fazer? Você é um cara sujo. O que que você vai fazer, hã? Hã? Eu vou fazer? Eu não tenho um pingo de medo de você. Vai, vai. Não tenho um pingo de medo de você. Ida aí, quer dizer... E me deixa em paz. Aham. Me deixa em paz. Solta, seu larápio. Sai de mim. Preciso dessa máquina pronta no final da tarde ainda hoje. Ah, senhora, não se preocupe. Vou arrumar sua máquina agora. Pode ficar tranquila. Tá difícil sem as ferramentas, né? Ele tá esquecendo. Não, esquece ele, Dona Ivana. Pode deixar que eu vou arrumar sua máquina. Vou falar em esquecer. Vocês viram o meu celular? Não, senhora, perdeu? Eu acho que eu esqueci em algum lugar da casa. Eu não sei. Eu não consegui encontrar ainda. Não, se eu posso ligar pra senhora. Você liga pra mim, por favor? Agora você vai dar conta. Claro, de ligar, de fazer uma ligação. Eu dou conta ou sim. Não vale nada. O celular tá chamando aqui dentro. Como assim, seu Rafael? Quando você explica? Que coisa feia. Não fui eu que peguei o seu celular. Acredite em mim, Dona Giovana. Não fui eu. Ele plantou esse celular aqui dentro da minha mala. Eu tô até arrepiado. Nossa. Vamos, se retira, por favor. Dona Giovana, acredite em mim. Não fui eu. Se retira, por favor. Que coisa feia. Você dá confiança, abertura e liberdade pra pessoa. Por favor, se retira. Se retira. Mas você não vale nada, né? Mal elemento. Eu tô chocado. Dona Giovana. Eu sinto muito, tá? Mas... A senhora tem que entender. Não fui eu que peguei seu celular. Foi aquele mal elemento lá, ó. Eu sou trabalhador. Eu sou honesto. Agora o senhor quer culpar o rapaz. A senhora pode ter certeza, ó. Eu trabalho nessa empresa. Tem mais de dez anos. Nunca aconteceu. Nenhum ABO contra a minha pessoa. A senhora não tá acreditando em mim. Agora eu vou dizer a senhora. Cuidado, viu? Cuidado com aquele rapaz que tá dentro da sua casa. Cuidado. Só isso. Até mais. Será? Será que ele tá falando a verdade mesmo? As câmeras de segurança da casa. É agora que eu pego ele no flagro. Eu sabia! O senhor Rafael tinha razão. Você não vale nada. Não. Eu tava conferindo aqui pra ver se tava tudo certo. Porque ele acabou de sair, né? Conferindo. Conferindo. Eu confiei em você. Você passou a semana toda arrumando a minha casa. E, ó. Você fez eu me comover com a sua história. Minha filha tá internada. Mas ela tá... Eu preciso de trabalho. Ela tá precisando. Você não vale nada, tá? Eu não deveria ter confiado em você. Não, mas a senhora tem que me dar um... É um mal entendido. Eu tenho certeza que sem te parar e conversar. Mal entendido? É. Eu tenho câmeras por toda essa casa. Eu vi você pegando tudo durante a semana toda. Até enquanto eu estava no meu escritório. Até o meu celular. Eu quero você fora da minha casa. Agora. Anda. Anda. Fora. Oi, dona. Você poderia me dar uma ajuda aqui? Eu tenho que ajudar a minha filha. Ela tá no hospital. Mas... O que que eu... Qualquer ajuda. Qualquer valor. Do... Do no hospital, senhora. Você está emitindo, rapaz. Não, não. Tá assim, tá assim. Tá. Só um minuto. Acho que isso aqui dá, né? Nossa. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Coração. Já ajudou muito. Que bom. Tomara que a sua filha fique bem. Beleza. Obrigado. Tchau. Obrigado.